A Joaquim Barbosa, venho aqui humildemente elogiar de forma gloriosa um juiz corajoso e honesto, que se chama Joaquim Barbosa, jurista, professor e magistrado, em Paracatu nascido, encontrou uma vida difícil, mas não se deu por vencido. O primeiro de oito filhos, filho de pai pedreiro e pobre, Joaquim Barbosa, com 16 anos de idade, chegou a Brasília com uma intenção nobre. Na gráfica do jornal Correio Brasiliense, arranjou logo uma ocupação e passou a estudar com afinco, colocando o estudo no coração. Em colégio público estudando, agarrou-se aos livros com assiduidade, ultrapassando os obstáculos até chegar à universidade. Formou-se em direito na Universidade de Brasília e ali depois fez mestrado, tornando feliz sua família. Foi oficial de chancelaria e advogado do CERPRO também, procurador da República e professor como ninguém. Indicado por Lula em 2003, chegou ao Supremo Tribunal Federal e hoje é o seu presidente que atende ao anseio nacional. No julgamento do Mensalão, na função de relator, Joaquim Barbosa tornou-se conhecido, mostrando a força de um trator. Seu caráter e seu temperamento mostram que uma pessoa decente, por mais gentil que seja, sempre fica com a injustiça descontente. Que Joaquim Barbosa continue sempre assim, trazendo alegria para o povo e também para mim.